E agora na TSF, a informação regional com António Macedo Ferreira. A seleção portuguesa de futebol vai disputar o jogo de preparação frente à Suécia no estádio dos Barreiros no Funchal, no próximo dia 28 de março. Esse mesmo anunciou a Federação Portuguesa de Futebol. Fernando Gomes lembrou que a seleção principal não joga na Madeira há quase 16 anos. O presidente da Federação recordou também que este jogo acontece no Funchal, justamente na terra natal de Cristiano Ronaldo. Quem também não escondeu o entusiasmo por receber no estádio dos Barreiros a seleção portuguesa, foi o presidente do Marítimo. Carlos Pereira, citado pela agência Lusa, diz que com o forte investimento que foi feito nas obras de remodelação nos Barreiros, a Madeira pode finalmente ter a honra e os madeirenses merecem-na de receber um jogo relevante para o futebol nacional. O mesmo sentimento expressou o presidente do governo, Miguel Albuquerque, que se congratula com a escolha da Federação Portuguesa de Futebol e que, diz Albuquerque, não tem dúvidas de que todos os madeirenses e portugueses vão receber com entusiasmo os campeões europeus e vão desejar as maiores felicidades na preparação para o Mundial da Rússia. O Conselho do Governo propôs a fixação em 570 euros do valor do salário mínimo na região para 2017, remetendo, no entanto, a medida para a auscultação ao Conselho Económico e Social. Esta informação foi divulgada em comunicado depois da reunião. Atualmente, recordo, a retribuição mínima mensal na região autónoma é de 540,60 euros. O Governo Regional também autorizou a aquisição, pelos investimentos habitacionais da Madeira, de 30 habitações de tipologias T1 e T3, ou melhor, T1 e T3, no Conselho do Funchal, para atribuir, em regime de arrendamento apoiado, a famílias que ficaram com as casas total ou parcialmente destruídas pelos incêndios de agosto de 2016. A compra das casas está avaliada em 2,55 milhões de euros. Na reunião do Governo de ontem, foi também aprovada a proposta de decreto legislativo regional que adapta à região o regime de acesso e de exercício da atividade das empresas de animação turística e dos operadores marítimo-turísticos, que já vigora ao nível nacional. A Câmara do Funchal aprovou por unanimidade a mudança do local de construção da nova ETAR, da nova Estação de Tratamento de Águas Residuais. O Otar Capalcafoufo diz que esta alteração faz, no entanto, subir o valor do investimento de 12 para 15 milhões de euros. E aquilo que iremos fazer é adaptar o projeto que inicialmente tinha sido pensado para o Campo Almeida de Reis e irá ser a nova ETAR, edificada na zona da Ribeira do Lazareto. E, portanto, há uma alteração ao projeto. Houve uma deliberação no sentido do contrato feito com a empresa, que tem estado a fazer os estudos e a executar os projetos, de poder adaptar aquilo que estava pensado para o Campo Almeida de Reis, para o Lazareto. É preciso também dizer-se que este projeto que estamos a falar é um projeto que é muito mais do que a ETAR que irá agora ser construído no Lazareto. Porque as águas residuais no Funchal, neste projeto integral, vão dividir-se em uma parte que vai para o Lazareto, outra que vai para Câmara de Lobos, para os socorridos. E, portanto, a parte dos socorridos e todas as estações elevatórias do Funchal até Câmara de Lobos, se quisermos, até a zona dos socorridos, essa já há financiamento, essa pode já e vai começar, esta do Lazareto, há uma adaptação do projeto do Almeida de Reis para essa zona. O projeto inicial apontava assim para a construção da ETAR no Campo do Almeida de Reis, na zona velha da cidade, uma das áreas mais emblemáticas do Funchal, mas os estudos de impacto ambiental recomendaram a transferência para a Ribeira do Lazareto, um pouco mais a leste. A obra cofinanciada pela União Europeia, pelo Governo Regional e pela Câmara Municipal, surge na sequência de uma diretiva comunitária que impõe o tratamento primário das águas residuais. Na reunião semanal da Câmara, foi também aprovado a expropriação da Confeitaria Feliz Berta, um edifício histórico no centro do Funchal, que se encontra de fluto, e foi consumido pelo fogo nos incêndios de agosto do ano passado, restando apenas as fachadas. O autarca Paulo Cafofo diz que se trata de mais um passo, no sentido de preservar uma parte da cidade. Aquela Confeitaria tem uma maior identidade cultural que importa preservar. E nós iniciamos hoje o processo de expropriação da referida Confeitaria. Falamos de um valor de avaliação de 216 mil euros. Esse valor será aplicado na aquisição do edifício, mas temos já um estudo feito para um projeto do novo edifício, respeitando tudo aquilo que é a identidade e a memória daquele espaço, e teremos novamente a Confeitaria Feliz Berta a funcionar. O objetivo da Câmara é adquirir o edifício, reabilitá-lo e depois concessionar a privados a sua exploração. O edifício vai manter mais ou menos as suas características. A verá é um salão de chá que não existia, no andar superior onde havia uma habitação, e portanto tudo o resto irá manter-se, inclusive com o mobiliário, com as vitrines que estão características daquele espaço, recriando aquela que era a Confeitaria mais conhecida da nossa cidade e da nossa região. O Otarca Palcafofo sublinha que esta deliberação foi aprovada por unanimidade. A Confeitaria Feliz Berta foi fundada em 1887 e tornou-se um dos estabelecimentos mais populares do Funchal, sendo frequentada por personalidades históricas, como por exemplo a Imperatriz Sissi da Áustria e com várias referências na literatura portuguesa e estrangeira. A Palcafofo realça também que esta expropriação insere-se no projeto que faz parte da revitalização da Zona Histórica de São Pedro, isto no âmbito do trabalho desenvolvido pelo Gabinete da Revitalização da Cidade. Ainda não é hoje, portanto só depois do funeral, é que os carreiros do monte voltam a fazer viagens nas tradicionais e turísticos carros de sexto. A atividade está parada por respeito à família de Norberto Gouveia, o presidente da Associação de Carreiros do Monte, que foi assassinado. O presidente da coletividade morreu depois de ter sido alvejado a tiro na sequência de uma discussão com um outro profissional dos carros de sexto. De acordo com uma fonte da PJ, que é citada pela Lusa, foram disparados cinco tiros em diferentes ocasiões, precisando que depois de três tiros iniciais, o presumível autor dos disparos entrou num café das imediações e afirmou que um já está, faltam dois. A mesma fonte da PJ explica que seria a intenção do homem em atingir ainda mais dois elementos da atual direção da associação, o que não aconteceu apenas porque estes homens não se encontravam naquele lugar na altura. A fonte da polícia explicou ainda à Lusa que o presumível autor saiu do café e ao passar pela vítima, que se encontrava a ser assistida por um colega, terá reparado que ainda poderia estar vivo e à queima-roupa disparou mais dois tiros, apesar dos pedidos insistentes dos colegas para o não fazer. A investigação criminal corre agora sob a irresponsabilidade da polícia judiciária. O incídio ocorreu no início do trajeto dos carros de cesto no monte, nas proximidades do largo da igreja. A causa da discussão que levou ao assassinato do homem não é conhecida. Há, contudo, informações de que ambos os envolvidos tinham divergências sobre negócios. E para a primeira sessão do julgamento chegou à instância central da comarca da Madeira em silêncio a mãe do Daniel, a criança que há três anos esteve desaparecida durante três dias no concelho da Calheta. Lídia Freitas recusou falar aos jornalistas à entrada para o tribunal e também recusou prestar quaisquer declarações ao coletivo de juízes. O facto que levou ao tribunal, na primeira sessão, é iniciar a audição das primeiras sete testemunhas, começando pelos inspectores da Polícia Judiciária envolvidos na investigação, pelo comandante dos bombeiros voluntários da Calheta, João Alegria, e também pelo pai do Daniel, por videoconferência, uma vez que Carlos Abreu está detido preventivamente, suspeito pela prática do crime de violação de menor. Acusada de tráfico de pessoas, Lídia Freitas aguardava o julgamento em liberdade e chegou ao tribunal acompanhada pelo atual companheiro, o homem com quem ficou depois de ter deixado Carlos Abreu, o pai do bebê, desaparecido misteriosamente no dia 19 de janeiro de 2014, nas imediações da casa onde todos viviam, incluindo a criança, na Calheta. O julgamento presidido pela juíza Carla Menezes já tem uma nova sessão marcada para a próxima quinta-feira. Por tráfico de pessoas, Lídia Freitas incorre numa pena que pode ir até aos 12 anos de casaia. Com o objetivo de impulsionar a utilização de carros elétricos, o secretário da Economia, Eduardo Jesus, anunciou que a frota de automóveis do Governo e dos transportes públicos vai aos poucos ser convertida em veículos elétricos. Temos um plano que está definido também no que diz respeito a opções do próprio Governo Regional sobre esta matéria, de reconversão da sua frota. A empresa de eletricidade já o começou a fazer, hoje já tem parte da sua frota elétrica, que os carros todos do Porto Santo já são todos elétricos, que são da empresa de eletricidade. E temos naturalmente o projeto do Porto Santo sustentável, que é, sem dúvida alguma, a ponta de lança de todo este exercício, onde nós queremos antecipar, encurtar os prazos para que a Madeira ganhe uma dianteira no que diz respeito a esta questão da mobilidade elétrica. Para que este plano de mobilidade elétrica seja uma realidade, vão ser instalados três novos postos públicos de carregamento. O Secretário da Economia diz que se trata de melhorar a oferta, agora com tecnologia mais avançada. Nós pretendemos, durante este ano e no próximo, colocar mais seis postos de carregamento públicos com capacidade de carregamento completamente diferente, ainda muito mais rápido do que aquilo que nós estamos a habituar. E isto é um complemento, é toda uma intervenção que está a acontecer. Esta lei que nós estamos a adaptar impõe já que os edifícios novos de habitação tenham postos de carregamento, em função do número de habitações que estão edificadas. Mas, por outro lado, as próprias grandes superfícies, os hotéis, os restaurantes, todas estas infraestruturas empresariais que lidam com o grande consumo, também estão a se adequar a esta realidade. Eduardo Jesus realça ainda outra das medidas contempladas para fomentar a utilização de carros elétricos, como, por exemplo, os carregamentos gratuitos, que vão estar garantidos pelo menos até ao final do ano que vem. Ideias que constam da proposta do Governo, que foi aprovada por unanimidade na Assembleia Legislativa da Madeira, um diploma que adapta a legislação nacional sobre mobilidade elétrica e apoios à utilização de veículos elétricos. Eduardo Jesus realçou que os custos energéticos desta mudança são cinco vezes mais baixos do que os combustíveis fósseis, o que, nas contas do Governo, esta alteração pode significar uma redução de 40 milhões de euros ao ano nas importações de energia. Cerca de 5 mil árvores vão ser plantadas esta sexta-feira no Chão das Galinhas, nas Serras de Santo António, no Conselho do Funchal. De acordo com uma nota da Secretaria Regional do Ambiente, esta ação de plantação foi dinamizada entre a marca de carros Toyota e o Instituto de Florestas e Conservação da Natureza e vai contar com a presença do músico Luís Represas e de meia centena de alunos da Escola Básica do Canício. A iniciativa acontece no âmbito do projeto 1 Toyota, uma árvore, que consiste na plantação de uma árvore por cada viatura nova vendida desta marca, o que vai permitir a arborização de uma área de aproximadamente 4 hectares e meio nesta zona de Santo António, ou seja, nesta zona alta do Conselho do Funchal. O Instituto do Vingo, do Bordado e do Artesanato vai aumentar a presença de técnicos no campo para ultrapassar algumas das necessidades dos agricultores do setor vitivinícola. A informação foi revelada pela Presidente do IFBAM, Paula Jardim, depois de uma reunião com o Presidente da Mesa de Vingos da Associação Comercial e Industrial do Funchal. A responsável pelo IFBAM vincou que o objetivo é colmatar algumas dificuldades dos agricultores e, ao mesmo tempo, do setor da transformação. Paulo Jardim explicou que, devido à proliferação da propriedade e à pequenez dessa propriedade, o tempo despendido em assistência pelos técnicos é muito moroso, pelo que os custos também são mais elevados. Já o Presidente da Mesa de Vingos da Asif, Humberto Jardim, alertou para a necessidade do IFBAM de expor de financiamento adequado e atempado para apoiar as ações de promoção do vinho no exterior. O guarda-redes Gotardi do Marítimo vai ter uma paragem prolongada após ter sofrido uma rotura no tendão de Aquiles no jogo de anteontem com o Sporting de Braga. Confirma-se, sim, o pior cenário possível para o Guardião Brasileiro após o exame clínico que foi realizado ontem. A informação avançada na página do clube, na internet, acrescenta que hoje vai haver uma reunião do Corpo Clínico do Marítimo depois da qual vai ser publicada mais informação. Gotardi saiu lesionado aos 87 minutos do jogo com o Sporting de Braga numa altura em que o técnico Daniel Ramos já havia realizado as três substituições, o que obrigou o defesa Maurício a alinhar como guarda-redes até ao final do encontro. Com Gotardi de fora dos relevados por vários meses, ganha força a hipótese de o Marítimo procurar um guarda-redes ainda este mês para se juntar a Charles e a Wellington. E no União, o avançado Cédric Amici é o mais recente reforço dos azul-amarelos, isso mesmo anunciou a direção do clube. Cédric Amici é avançado, de 26 anos, internacional pelo Burundi, seleção pela qual atuou em 12 ocasiões e apontou 3 golos. Cédric Amici chega à União por cedência dos moçambicanos do clube do Chibuto por uma época e meia. Começou a carreira este jogador, Cédric Amici começou a carreira no Prince Louis, no Burundi, na temporada 2011-2012. Foi a Informação Regional com António Macedo Ferreira. Transcrição e Legendas Pedro Negri